mas literalmente é como a função se chama. Ela é um plural da função soma-si, tá? Inclusive, a forma como ela é escrita, enquanto o nosso soma-si em inglês é sumif, ela é sumifs, tá? Então, ela só acrescenta um s na sintaxe, mas fica muito maior a ideia da função e ela também te permite ter uma abrangência muito maior nas coisas que você quer usar como critério. Eu falei que hoje a aula é, tipo, a função era difícil, mas só é difícil se você não prestar atenção e, principalmente, se você pegar ela andando. Se você começar a aula aqui e já estiver no meio do termo, ei, minha joia, seja bem-vinda, tô tranquilo. Aí o nosso querido Samuel vai te colocar em algum computador, né? Que ele tenha certeza que está funcionando com Excel também e que não tenha um giga e meio de RAM. Aí eu não olhei, não. Aí é só logar no Zoom, tá, minha joia? A Maísa veio aqui no presencial, inclusive, o convite para quem quiser ainda está feito. Se você achar que é preciso, você está mais do que convidado a vir. Só uma coisa, o pessoal do sábado não pode vir presencialmente. Sábado ainda é lockdown. Então, eu ainda vou ter que falar isso para vocês no grupo lá. Essa questão do sábado ser lockdown, a gente foi reavisado... Tô até... Como é, meu irmão? Tô aqui... Tô aqui... Tá onde, homem? Tá onde, homem? Tu tá no CEDASP? Mas, então, por que eu não veio para esse laboratório aqui, pô? Eu tô no B. Eu tô aqui no B, o pessoal... Meu filho... Nesses prejuízos, não. Se estiver por aqui, macho, pode vir aqui para o B, não tem problema, não. Então... Vocês estão convidados, caso queiram. Se ainda não se sentirem confortáveis o suficiente, vocês podem ainda acompanhar a aula de casa. não tem uma restrição para o laboratório B. O B é o que tá aqui no fundão, ó. Onde tem uma mãozinha aqui assinando. Uma mãozinha mesmo, literalmente. Qualquer coisa, tu diz onde tu tá, que o Samuel vai te buscar. Ele tá perguntando se tá de blu de estrada. Então, vem pra cá, macho. Tu vai ficar acompanhando a aula pelo celular, tô tendo aqui, macho. É, onde... É a... Ô, Eric. É tu, Eric? Então, vem pra cá, macho. O que que tu tá fazendo aí parado? Não sabe mexer no computador direito. Vai aprender hoje. Aí, se tu não fala nada, eu passo batido, macho. Eu pensei que tu ia assistir outra aula, macho. Tu tava ali. E aí, minha joia, tranquilo? Opa! Pode ficar à vontade aqui. O Samuel vai lhe indicar um computador. Deixa eu colocar a Maísa pra sala. Pronto. Coloquei a Maísa aqui na sala. E vamos dar que dá início às nossas explicações sobre o SUMIS. Antes disso, eu vou só fazer um repeteco do SOMACI, tá? Porque a gente fez uma atividade, tem um arquivo de aula do SOMACI e tal. Se quiser logar o Zoom, eu acho que loga por aqui. Ó. Não, não, agora não. O que que a gente viu sobre o SOMACI? A gente colocou os nomes dos intervalos. O primeiro intervalo em si eram com os nomes e o segundo intervalo com os valores. E como é que a gente fez? Igual, SOMACI ou SUMIF. Abrindo parêntese. Aí você seleciona o primeiro intervalo de dados. Oi? É cansado demais. Cansado, cansado. Depois você clicaria exatamente no seu critério. No critério aqui que a gente estabeleceu pra essa função, que foi do exercício. Não foi do exercício, não. Foi do arquivo de aula. A gente colocava o nome da pessoa como critério. Podia colocar tanto digitando o nome da pessoa, quanto clicando em uma célula em que esse nome estivesse. Daria o ponto e vírgula e depois o intervalo dos valores. E esse foi o nosso SOMACI. Porque ele vai somar de acordo com isso. Aí a gente viu as questões de congelamento de intervalo. Porque isso, eventualmente, deixa as coisas mais fáceis. Tem uma menina aqui pra IT. Não tem... Ah, meu Deus do céu. Isso vai dar uma dor de cabeça. Depois eu penso nisso. Aquela que não tem... Griselton não tá aqui. Aí não tem ninguém pro IT hoje. IT é o quê? IT. Aquelas aulas do MAI? O MAI é muito antigo. O MAI é cor de velho. Nós somos o quê? Então, a gente viu como é que conseguíamos congelar esse intervalo, que eram com o recurso dos cifrões, para que você pudesse também utilizar a alça de preenchimento. Tudo isso daqui é bem útil, porque uma vez que você tenha colocado os cifrões na frente de onde você precisava, basta passar adiante, que aí você consegue realizar os SOMACIs. Aliás, o SOMACI, no caso. Eu não posso usar o plural, porque o plural a gente vai aprender hoje, inclusive. E ver exatamente como é que funciona. Assim, faltou só fazer uma função mais básica. Para a gente fazer um checklist. Onde eu vou somar os valores que eu obtive aqui, da 12.038, e eu vou somar aqui também no final. Porque se os dois valores não estiverem iguais, tem alguma coisa de errado. Os dois valores estão iguais, então, teoricamente, isso está perfeitamente correto. Pronto. Eu vou esperar que o Eric faça o look dele. para que ele possa acompanhar também. Eu vou jogar o meu celular onde? Achei que eu vou... Eu aqui, oxe, oxe, cadê meu celular? Como é? Quem é a Ana Rosa? Aí tu saiu daqui, né? Tu saiu daqui, né? Pronto. Já é só me aceitar aqui. Clicar no ícone lá do Breakout Rooms. Pode fechar a primeira janela. Essa segunda também. Aí tu dá join aqui e enfrenta na minha sala. Pronto. Aí já está sendo logado. Isso daqui é só um repeteco do próprio soma-si para vocês lembrarem do que nós estamos falando. Só que, imaginem vocês que eu decidi fazer uma soma diferente. Porque eu tenho alguns valores das pessoas, tenho pelo menos nome de pessoas e valores de compras que elas... Valores não, de vendas que elas fizeram. E se eu quiser um critério extra? Ó, aqui a gente fez todas as somas de cada uma das pessoas. A Laura vendeu isso, a Eduarda vendeu isso, a Flávia vendeu isso. Mas são valores fixos, como se ela tivesse vendido um produto em específico. Quando a pessoa vende entre mil e mil e quinhentos, é como se ela tivesse vendido, sei lá, um celular. E eu não queria somar todas as pequenas vendas com as grandes vendas. Eu queria saber especificamente as grandes vendas. E aí seria um critério a mais. Porque o soma-si, quando você bate o olho, você vê que o único critério que ele tem é estabelecido aqui, entre a coluna que eu tenho os números, os valores, e a coluna que eu tenho os nomes. Na verdade, o contrário. A coluna que eu tenho os nomes e os valores. Se eu quiser mais um critério, o soma-si não resolve, porque ele só faz com um. Eu teria que fazer o soma-sis, tá? Igual soma-sis, ou em inglês, sumif, com S no final. Abro os meus parênteses. E aqui tem toda uma regra de o que começa e como começa. Porque enquanto soma-si, você começa com o valor, aliás, começa com os textos, depois o que você está querendo contar, e depois os números. Aqui você começa, obrigatoriamente, com os números. Começa com os valores financeiros, dá o ponto e vírgula, coloca a segunda coluna, que é a coluna onde tem as informações que você quer consultar, por exemplo, onde tem os nomes das pessoas, dá o ponto e vírgula. Oi? Beleza, minha joia. E aí você vai estabelecer de quem você quer somar primeiro, o primeiro nome. Aqui eu vou colocar entre aspas, para ficar mais intuitivo, vou colocar a Laura. Não, a Laura não tem tantas vendas assim. Pronto, a Eduarda. Eu vou somar os valores da Eduarda, que estão aqui na tabela, vou dar mais um ponto e vírgula, aí você fica, eita, ficou longo. Não, ainda tem mais coisa aí. Porque, de novo, aqui são os valores, aqui é onde tem o critério número 1, e é isso exatamente que eu estou especificando com o nome da Eduarda. Agora é o critério número 2. Tudo isso aqui foi só para uma parte da função. Maurício, eu não entendi. Eu sei. Aqui é só um exemplo inicial ainda. Eu ainda vou explicar a função direito, pedaço por pedaço dela. Mas depois o próximo critério que eu vou estabelecer é com os próprios números, com os próprios valores. Porque eu quero saber, dentre os valores, os que têm a ver com a Eduarda e os que têm a ver com a Eduarda estão acima de R$ 1.500. O que está em verde aqui na minha função são os meus critérios. Eu quero somar os valores da Eduarda e eu quero somar somente os valores da Eduarda acima de R$ 1.500. Onde eu vou somar? Primeiramente, eu coloco a coluna que tem os valores numéricos. Depois, onde tem a possibilidade de aparecer o nome da Eduarda. Depois, o nome da Eduarda que eu estou procurando. Depois, onde tem os valores que podem aparecer como maiores do que R$ 1.500. E aí, o valor de R$ 1.500, que é o meu critério que eu estou estabelecendo. Ainda não entendi, Maurício. Normal. Normal porque fica meio abstrato quando eu explico assim. Eu vou dar o meu Enter e deu R$ 3.024. O que é isso? Isso é uma soma do primeiro valor da Eduarda de R$ 1.520 com o segundo valor da Eduarda de R$ 1.504. São dois valores dela que estão acima de R$ 1.500. E esse foi o critério que eu estabeleci aqui. Se eu colocasse, por exemplo, mais um valor na tabela da Eduarda de R$ 1.500. Mais do que R$ 1.500, no caso R$ 1.501. Ele vai ser somado também lá no final. Ele é atualizado e somado também. Porque o meu critério é que sejam valores acima de R$ 1.500. E eu somo se os valores forem acima de R$ 1.500. Se os valores estiverem abaixo, ela só vai ignorar. Eu vou deixar aqui todos abaixo. Esse é R$ 750. E esse outro valor da Eduarda agora é R$ 700. Dá zero. Por quê? Porque ela só vai somar os valores que estão acima de R$ 1.500 de acordo com o critério que eu estabeleci. Eu sei que está abstrato, mas agora para o arquivo da apresentação. O que eu tenho na SUMIF? É uma função de soma escolhendo mais de um critério para ser realizada. Na soma SI, a gente só tem um critério. Na soma SI, a gente pode ter mais de um. A ordem é a seguinte. O primeiro intervalo, depois o segundo intervalo, o primeiro critério, o terceiro intervalo e o segundo critério. Maurício, eu posso colocar mais critérios? Você pode. Mas essa função vai ficar maior do que aquela nossa função de SI composto, com 5, 6, SI. Ia ficar muito grande. Deixa eu explicar o que é cada um desses trechos. O primeiro intervalo é onde tem os valores, é onde tem os números que você vai somar. O segundo intervalo é onde estão as palavras, ou números, ou expressões que você quer encontrar no seu critério. Que, no caso ali, era a parte onde tinha os nomes das pessoas. E o primeiro critério é o nome específico do que você quer somar. No caso, foi a Eduarda que eu quis somar. O terceiro intervalo é onde você vai colocar, aliás, onde pode ter as informações do seu segundo critério. O primeiro critério era o nome da Eduarda, o segundo critério eram valores acima de 1.500. E onde é que estavam os valores acima de 1.500? Na coluna com os valores. Por isso que eu acabei colocando a coluna com os valores duas vezes. A coluna com os valores está aqui duas vezes. Porque tanto ela tem os valores para eu somar, quanto ela tem os valores que eu vou comparar com 1.500 para poder saber se eu somo ou não aquilo. Beleza? É muita informação ainda. Vai dar tudo certo. No arquivo de aula, eu estava preparando uma outra tabela, que é a tabela da Chocolate Brasil com cal. Porque tem Chocolate Brasil com cal, mas, enfim, humor e piada. Vocês sabem que eu ver o sexto de humor é ridículo. Mas o importante é rir. Eu vou centralizar tudo isso daqui, só para ficar tudo bem claro, que é uma tabela específica. E eu vou aumentar o meu zoom. Pronto. Os valores eu vou variar aqui entre R$120. Mentira. Aí está muito caro. Chocolate cara da gota. Até parece que foi produzido pelo nosso querido filho do presidente, o Mori Piadas. R$6,50. R$7,50. R$6,00. R$7,50. Estou colocando valores variando um pouquinho, porque eu não tenho muito interesse exatamente no valor. Aqui é só um teste da função. Vou colocar R$8,00 aqui, porque esse está mais caro. R$7,50. R$6,50. Um de R$10,00 conta, porque sim, deu vontade. E esse daqui, não sei, vou colocar R$9,00. Pronto. Só vou formatar como moeda, para deixar claro que são formatos de moeda mesmo. Mas se quer meramente ilustrativo. E agora a gente vai começar a fazer os nossos controles aqui. Formatei minha tabela, deixei ela bonitinha. E aqui eu quero saber os totais. de chocolates ao leite. Primeira informação que eu quero saber. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Depois eu vou querer saber os totais de chocolate meio amargo. E aí eu vou querer os totais de chocolate. Pronto. São as três variantes que nós temos aqui. Como eu faço essa função? Mas tu é CFI de manhã? Hoje? Não, também é aula. E tu tem aula hoje de manhã? Conheçam o Daniel. O Daniel é um ponto turístico do CEDACE. Por quê? Porque ele é quase um patrimônio tombado do CEDACE. Ele está aqui todo santo dia. Enfim. E aí, povo? Deus bateu saudades? Então, temos duas pessoas pra vocês ajudarem. Um ajudou um, outro ajudou. Contemple a fartura de pessoas pra ajudar vocês. Deixa quieto. Então, retomando aqui, eu tive que dar uma pausa porque, né? O Daniel Feelings é um menino que me dá muito trabalho. Dá vontade de dar um tapa nele de vez em quando. Isso ficou gravado no vídeo, mas eu não tô nem aí. Eu quero sotar de chocolate ao leite. Pra isso daqui, a minha pergunta é a seguinte. Eu preciso de um soma-si ou um soma-sis? Pelo que vocês entenderam das duas funções. Do soma-si e do soma-sis. Sumif e sumips. Aqui eu resolvo com qual das duas? Eu quero palpites no chat. Se vocês dois falarem do achinado na mão de cada um. Se algum de vocês dois falarem do achinado na mão, beleza? Sumips, ó. Você escreveu... Não é sumips, seria sumips. Tá? Não esqueça desse detalhe. Mas, queridos, contemplem. Aqui eu tô falando só do tipo de chocolate. Eu só quero chocolate ao leite. Então, teoricamente, eu só tenho um critério. Se eu só tenho um critério, eu não preciso somar com o soma-sis. Eu posso me virar perfeitamente com o soma-si. O normal. O que a gente já aprendeu. Igual soma-si. Eu não quero saber exatamente sobre os tipos de chocolate ao leite. Somente ao leite. Então, eu seleciono tudo. Dou meu ponto e vírgula. Eu quero somar só ao leite. Então, eu coloco aqui, ao leite. Fecho as minhas aspas, dou meu ponto e vírgula. E aí, eu seleciono o intervalo com os valores. Acabou. Acabou. É tetra. Tá? Dou meu enter e eu realizei a soma somente dos chocolates ao leite. Porque eu não tenho um critério extra. Só que o único critério aqui é ser o leite e ponto. Mesma ideia do amargo. Igual soma-si. Ou sumi-si. Sem o S no final. E aí, eu seleciono o primeiro intervalo. Que tem os nomes dos meus chocolates, dos meus tipos, pelo menos. Dou meu ponto e vírgula. Eu especifico o tipo que eu quero. E aí, como não tem nenhuma célula fácil aqui pra eu clicar nela pra poder substituir o texto. Eu vou ter que digitar mesmo. Não preparei essa parte. Aqui eu vou no meio amargo. Fecho as minhas aspas. Dou meu ponto e vírgula. E aí, eu seleciono o intervalo com os valores. Fecho meu parêntese final. Tá? Dou meu enter. E aqui eu somei somente os que são chocolates meio amargos. E a última questão do branco é bem mais simples. Eu vou fazer até rápido. Sumi-fi. Primeiro intervalo que é da minha A3 até a minha A12. Aqui eu quero o branco. Eu pensei que era alguém batendo na porta. E aí, é da minha C3 até a C13. Não, C12. Os meus intervalos. Fecho meu parêntese. E aí, eu fiz as minhas somas. Eu tenho aqui todos esses valores. Tá na dúvida se isso deu certo ou não? Faz um checklist. Soma a primeira coluna. Na primeira coluna deu R$ 74. Se aqui eu fizer uma soma e não der R$ 74, porque alguma coisa deu errado. Igual soma. Pegar esses valores. Pronto. Bateu, bateu, bateu. Pode comemorar. É como se fosse só um controle, tá, gente? Pelo amor de Deus. Humor e piadas. Mas aqui eu só tenho um critério. E se eu tivesse mais de um? Como pareceria aqui? Então, eu quero o total de chocolates ao leite da marca Nestlé. Aqui, claramente, são dois critérios. Ah, Maurício, não tá tão claro assim. É pra tá. Porque eu tenho tanto o ao leite quanto da marca Nestlé. São dois critérios bem estabelecidos aqui. Não tô enxergando. Você é cego. Tá? Tá aqui os dois. Coloca em negrito. Tá bom, então? Tem uma parte negrita aqui e tem outra parte negrita aqui. Agora você só não enxerga se você ou for cego ou tiver de má vontade. Como eu tenho dois critérios, eu não posso mais utilizar somente o soma-si. Tem dois, tá? Eu quero o chocolate ao leite da marca Nestlé. Então, eu tenho que usar uma junção de critérios aqui. E como a gente já tinha visto, mas tinha visto meio que por cima, a construção dessa função começa primeiramente com o nome, que é o soma-sis, tá? Tem uma vírgula no final. Em inglês, sum-ifs. Abre o seu parêntese. Primeira parte que vem, pra essa lógica aqui, pro soma-sis, você começa com os valores. Dá o ponto e vírgula. Depois, os nomes. Dá o ponto e vírgula. Diz qual é o primeiro critério. O primeiro critério aqui é que seja o chocolate ao leite. Então, ao leite, ponto e vírgula. E ainda tem mais uma ao e, porque eu quero somente os da marca Nestlé. Onde é que estão as marcas? Estão aqui na coluna B. Então, eu seleciono a coluna B e o meu segundo critério é que seja Nestlé. Fecho as minhas aspas, fecho o meu parêntese, posso dar o meu enter e tá lá. Tem 6,5. Ah, Maurício, tá pouco. Tá errado. Deu um valor muito pequeno. Vamos fazer o checklist. Eu tenho ao leite Nestlé bem aqui. Deixa eu ver de novo o ao leite. Aqui é da lacta. Aqui é da lacta de novo. Aqui é da lacta mais uma vez. E aqui é da lacta a última vez. Então, a soma não está... Oxi. 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 A soma não está errada. É porque, de fato, só tem um dessa marca mesmo. Maurício, tu faz de novo. Porque eu achei que tava errado e continuou achando que tá errado. Tá bom? Tá bom? Agora, a gente vai fazer ao leite, só que da outra marca. Da marca lacta, tá? Que, na minha opinião, é muito melhor do que a Nestlé. Se a Emy vier aqui e perguntar, eu vou dizer... Eu não tenho... Eu lavo minhas mãos. Aí ela te dá um tabep, te espanca. Você vai descobrir. Ó, vamos fazer mais uma, tá? Igual o SUMIFS, pro pessoal que não ficou claro ainda. A ordem. Primeiro o intervalo com dados. Depois o intervalo onde pode ter o nome que você está procurando. O nome que você está procurando agora, que dessa vez vai ser ao leite. Continua com o mal-leite, porque eu estou procurando especificamente só os chocolates ao leite, porque é muito melhor do que chocolate branco e meio amargo. Se você não concorda, você não tem coração. Dou meu ponto e vírgula pra dar sequência. E aí, eu quero agora o próximo... Nem sei. Eu quero colocar o próximo critério, que é a marca. Então, seleciono onde pode ter a palavra da marca que você quer. Dá o ponto e vírgula. E qual a marca que você quer? Agora é LACTA. Ele é A-C-T-A. LACTA. Fecho as minhas aspas. Dou o meu parêntese. E agora eu tenho o total somado de chocolates ao leite da marca LACTA. Aí é só você bater o checklist ali. Esse aqui é o leite, é da LACTA. R$7,50. É ótimo. R$7,50 mais R$7,50 dá R$15,00. Mais R$7,50, aí eu já começo a perder as contas. Eu acho que dá R$22,50. E ainda tem mais um aqui de R$9,00. Realmente dá R$31,50. Pronto. Não sabe. Dá porque a carta deu R$1,50. Não, é porque tem R$4 mesmo. Não, é pior que a carta da conta de cabeça. Tava pensando, deve dar R$31,00 ou R$32,00. Se deu R$31,50, tá certo. Sobre a função soma cis, deem uma nota aí na cabeça de vocês. Eu acho que vai ficar entre R$3,00 e R$7,00. Ou mais baixo do que isso. Mas botem a nota aí do que vocês acharam, que vocês entenderam. Enquanto vocês colocam a nota, deixa eu só contar uma pequena história. Hoje estava eu... Não, pode colocar a nota aí. Pode digitar. Estava eu vindo para cá pensando, taco prova nos meninos ou ensino soma cis? Eu cogitei seriamente tacar a prova. Eu ainda estou pensando em tacar essa prova. Oito, dez, oito, dez. Tem muita gente dando nota alta. Então, eu acho que eu posso aloprar agora. Porque a atividade... Hoje ela é meio matando, tá? Levemente. Vou dar um último exemplo, que eu estou com a consciência pesada já. A gente vai só para o meio amargo. O meio amargo da marca Nestlé também. É que garota é ruim. Então, igual sumif. Abre o seu parêntese. Primeiro intervalo com os valores numéricos. Segundo intervalo onde pode ter o seu primeiro critério. Especifique o seu critério. No caso aqui, o primeiro vai ser o meio amargo. Ponto e vírgula. Depois, o próximo intervalo onde pode ter o seu segundo critério. Que aqui vai ser a marca. E a marca, nesse caso, é a Nestlé. Mas você tem preconceito com o garoto? Tenho com toda certeza. Chocolate que só tem biscoito e amendoim. Não tem nem graça. Não tem errado. Ei, Matujá, a gente está se comprando tudinho, já? A gente está virado. Os que estão virados, que não estão funcionando, tentam fazer funcionar agora. Fazer o quê? Pronto. Aí é só fazer o checklist, porque meio amargo tem pouco. Só tem três. E se eu não me engano, só tem um da marca garoto. Os outros são de marca diferentes. Por isso que deu pouquinho aqui. Gente, nem todas as somas que vocês forem fazer hoje vão dar alguma coisa, tá? Vocês vão fazer um compilado de somas com muitas informações, com uma tabela de 35 linhas. Mas nem todas as opções vão ter alguma coisa para ser somada, mas você vai aplicar a função em todas elas, tá? Essa aqui é a atividade de hoje. Deixa eu aumentar aqui o zoom dela. Pronto. Eu vou deixar... É a primeira atividade que eu não posso dar zoom. Eu tenho que deixar no 100%. No 100% não aparece tudo, então deixa eu colocar no 75. Pronto. Deixa eu só formatar aqui o restante que tá sobrando. Calma aí, calma aí. Não, isso aqui não é difícil, não. Só é muita coisa. Tio, eu acordei agora. Perdi a explicação. Aí, patrão. Minha joia, assim que o vídeo ficar pronto, eu te mando ele, tá? Isso aqui é a nossa atividade de hoje. E o que que ela é? É uma... Tá, vou dar o zoom normal mesmo, porque tá muito pequeno isso. Vocês têm uma tabela com informações, com bastante informação, tá? Porque geralmente é assim que acontece quando você tá trabalhando com um setor onde você é responsável pelos produtos, pelo almoço de fato. Você tem uma planilha com todos os produtos que estão lá. Tudo catalogado, tá? E aqui eu só tenho três informações. Eu tenho a peça, a marca e o valor. Então, eu tenho quatro, acho que são cinco tipos, seis tipos de peças, variando entre camisa, camiseta, calça, boné, moletom e meia, tá? E de quatro marcas diferentes, que é Puma, Adidas, Nike e, se eu não me engano, Ciclone, tá? E aí, cada uma tem um valor. Esse valor é variante, mas não é pra ficar pensando, nossa, os valores eram pra ser iguais. Não, tem camisa da Puma que vai custar mais caro do que as outras, porque depende, muitos falam, tipo, depende do tecido, depende do que tiver lá. Eu não vou ter que me explicar sobre isso porque eu nem uso roupa de marca. Pronto, o que é mais trabalhada, é isso aí, Zé, me ajuda, Zé. Aprende, Daniel? Então, aqui, isso é porque me ama, isso me ama. Daniel, quem foi que te deu essa carona, Daniel? Pra mais alguém, isso foi estranho ou foi só pra mim? Daniel, você tá bem? Isso ficou mais estranho ainda, isso ficou extremamente estranho. Tá piorando, Daniel. Depois a gente conversa sobre isso, eu vou perder meu Friendly Family. Deixa quieto, tá, gente? O que tem de complicado nessa tabela? Ela não traz só a função soma-si e soma-sis, tá? Eu quero um total de camisas. Aqui vocês vão bater o olho e tem uma explicação na microtabela. Controle de quantidades de peças. Eu quero saber quantidades, não quero saber valores. Quantidades, a gente faz o quê? É um conte. É um conte, tá? É uma função de contagem aqui. Controle de valor de peças. Aqui eu quero o total de camisas, aqui eu quero o total de bermudas, aqui eu quero o total de calças, mas com os valores somente pelo tipo da roupa mesmo. Um total de camisas. Então, eu vou fazer um soma-si com camisa, a palavra camisa, tá? Aqui eu tenho o controle por marca, então eu vou somar todas as peças em relação à marca. Vou fazer um soma-si em relação à marca. E aqui é que é o BO, que são as nossas soma-sis. Eu quero saber o total de camisas da marca Adidas, de camisas da marca Puma, de camisas da marca Ciclone e de camisas da marca Nike. O total no preço. Aqui é o controle de valor de peça por marca, então é um total geral. Aí nós temos uma atividade que vai deixar vocês entretidos por, sei lá, duas horas e meia. Mentira. Dá pra utilizar alça de preenchimento aqui, sabendo mexer dá pra fazer, mas se você não sentir certeza, vai ter que ser de um por um. Ah, mas você não vai explicar como? É atividade. Ah, mas é injusto. É atividade. Mas fica quieto, é atividade. Tá bom? Comecem pela quantidade de peças, porque isso aqui é só um conte.si, tá? E dá pra fazer de boas. Eu tô dando só a dica de quais são as funções. Aqui é um soma-si com as palavras em específico, só não escrevam errado, tá? Não escrevam errado. Se você quer contar com camisa, escreva camisa direitinho. Cadê o link? Olha, olha. Quando acorda é só pra soltar as pérolas, né, o M. E aqui é outro soma-si só com os nomes das marcas, e aqui é o soma-sis, tá? Tiverem alguma dificuldade, contatem o tio. Opa!